Chegou o Multicontas, a funcionalidade que vai transformar a sua experiência e gestão nas integrações com os marketplaces da Amazon, Shopee e da Fit. Agora você pode gerenciar até 10 contas de forma simples e centralizada, direto no seu painel administrativo. Isso mesmo, 10 contas sem dor de cabeça e com muita facilidade. Essa funcionalidade já era muito utilizada na integração da Trey com o Mercado Livre. E agora você pode aumentar ainda mais as suas vendas nestes outros marketplaces. O Multicontas te dá a liberdade de fazer ajustes rápidos, testar novas estratégias e otimizar cada uma das suas contas integradas. É a oportunidade ideal para testar, vender e crescer. E o melhor, é muito fácil de usar. Em poucos cliques você integra suas contas e começa a gerenciar tudo de um único lugar. E aí, tá esperando o quê? Não perca mais tempo. Comece a utilizar agora o Multicontas em seu painel e aproveite todos os benefícios dessa super funcionalidade. E se você ainda não é cliente Trey, venha conferir todos os nossos planos e as diversas vantagens de contar com uma plataforma feita para você vender de verdade.